Vou banir Artemis, já que eu posso ter que banir Kano, Kano é interessante em ser banido. Vou pensar. Vou fazer os últimos de cima. O meu tiro, o Asker tá de pérola, lança chamas e víboras. Vou abrir ele aqui pra você. Pode jogar, cara. Fica à vontade. Tá se preparando? Não sei. Tem que se preparar, né, pra jogar contra a minha pessoa. Ai, vem chaco de virgem, velho. Vamos ver o que que acontece aqui. O bom aqui é que o meu tiro fica imune a chaco de virgem na roda da 1, né? Deixa eu ver se ele vai cometer a misplay. De tentar controlar o Espírito Divino. Ou o Shun Divino também, né? Sei lá. Ah, beleza. Ah, é, velho. Mas aí tem o Yoga Divino, né? Essa informação aí está bem, tô dando gostei dessa informação do cara. Aqui é a pérola, gale e díboros. Pô, mas aí o cara nem joga, né? Quer dizer, eu nem tô jogando. A galera tá mais rápido que o meu Hypnus, velho. Como se o Yoga Divino tá mais rápido que o meu Hypnus? Meu Hypnus é todo duplo speed, velho. Como sim, cara? Tô jogando agora. Deixa eu ver meu Hypnus aqui. Pô, lua nova. Aqui, ó. Meu Hypnus tem 50 de speed a mais que o cara. Ele já marcou alguém? Tá nada, tá o próximo, né? Que não tá aqui embaixo. Essa área tá mais curada aí, né? Aí agora o Shiryu joga. Eu ia esconder, né? O Shiryu, mas como ele controlou aqui o pêssego... Então vamos desacelerar aqui o Yoga. Também. Tampada, ó. Tio, tipo, até a Zinha ali. O Shiryu, ó, toma aí. Ah, vou colocar na Artemis, porque... Independente... Como ela joga primeiro, né? Eu vou dar o contra-ataque nele. Aí depois o Shaka vai curar meu Shum. E Shaka é curandeiro também, né? Ah, depende muito da compra que você usa, Paulo. Ah, por exemplo, porque eu só uso... Eu gosto de usar o Shiryu com curandeiro. Então se eu uso o Shiryu com curandeiro, o Narciso pode flopar, né? Porque o Narciso causa dano e você tá com dano baixo. Ó, vida baixa. Ah, é por isso que eu uso ele de víbora. Será que eu vou ter dano aqui? Pra eliminar? Vamos ver. Ah, não foi dessa vez, hein, Artemis. Eu uso nossa chama por causa do... Do Shiryu Divino, do Milo Divino, do Hada. Ó, do Shiryu Divino. Ó, por causa do Hada e do Milo Divino e porque dá uns status bacana, né? Aí, ó, o Shiryu voltando o dano aí, ó. É, eu tô curando, tô curando, aos pouquinhos aí. Ah, deixa eu pensar o que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar no cano. O problema é que o meu chum aqui também, né, velho? Azicado. Deixa eu colocar esse pêssego aqui. Quantos por cento de dano que ele vai causar? Trezentos por cento no level 1? Ué, será que eu já consigo dar um tiro aqui? Não, às vezes, não. E aí, Deduk? Já joguei sim. Abri a live jogando com ele. Muito bom, viu? Muito bom. Em breve você deve ver a review dele aí no... Lá no gameplay. Eu vou colocar o olho, meu chão, vou colocar o olho. O meu, eu vou colocar o olho no chão. Tudo bom? No, não, eu vou colocar o olho no chão. É, eu não quero conversar. A noite. É, eu vou colocar o olho no chão. Eu vou colocar o olho no chão. No chão. Agora o dano foi top, hein. O dano foi top. Não vou deixar. Conte-me, garoto. Mas se você voltar à live... Ah, foi embora, hein. Se voltar à live, você consegue ver. Inclusive a live, ela fica salva no YouTube, no Niche. Na descrição, tá. Agora eu não sei se vai acontecer alguma coisa boa aqui, porque eu tomei ferrado, hein. Pô, faltou um hit aí do Shiryu, hein. Eu vou dar uma curada aqui. Será que eu curo? Não vou curar, não. Acho que eu vou colocar aqui no Death Tool. Eu vou proteger ele. Eu escondo o Shun. Ah, deixa eu ver se eu consigo resetar aqui. Ah, deu. Pô, eu precisava eliminar esse órgão divino, velho. Esse órgão divino aqui... Ah, eu não deixei nada de saco. Ah, beleza. Aqui vai em quem? Eu não deve tudo. Eu não sei. O problema é porque eu tô sem dano, né, Zeg? Por isso que eu não quis votar o Tanato, porque a Artemis é a única que eu votei de dano agora, né. Pra cair ele congelando o Shiryu, a gente fica punk, né. Vem embora. Vem embora. Ratos, porque misericórdia.